Você, já se perguntou o que um ator faz para sobreviver? Eu aposto que não. Nesses anos todos de carreira eu posso dizer que já vivi de tudo um pouco, tanto na publicidade quanto no teatro e nas famosas festas infantis. Meu amigo, se você é ator e chegou no nível das festas infantis, você ganhou um Oscar, né? Porque essas festas, olha, são uma maravilha. Primeiro porque você sempre é o primeiro a chegar e aí você tem que carregar o seu figurino, não importa o peso, é você quem carrega. Mas está sempre aquele pensamento, né? Hoje tem cachê. E quem é o primeiro a chegar? O aniversariante. Só que ele é sempre um capeta. Eu não sei porquê, mas é. É ele que te xinga, te chuta, te bate. E ainda você com aquele figurino, tipo Turma da Mônica, acaba recebendo um tapão na cabeça e pensa que delícia, que vontade de matar. Só que esquece, tá? Porque a mãe está ali, só de olho em você. E mãe de aniversariante, olha, é melhor nem comentar. Mas festa infantil é legal, porque o cachê é muito bom, a comida é muito boa quando eles deixam você comer alguma coisa. E se você fizer umas 20 por mês, dá para você pagar até o aluguel da sua kitnet. Bom, né? É ótimo, setor. Eu estou falando para você. Tchau. Tchau. Tchau.